Fala aí galerinha do canal Geek Show, daqui quem fala é o Brands, a gente tá aqui pra mais um vídeo E bom, lançou a beta desse aplicativo muito foda aqui, que eu sempre trago vídeo pro canal O Minecraft Pocket Edition galera, e bom, saiu a build 1 dele Eu peguei lá no canal do um gringo, tem o Daniel também no viciado do MCPE, no canal dele também tem Bom, o que mudou de diferença aqui, eu vou fazer um review rápido e mostrar pra vocês Bom, aqui no menu de configurações, primeiro vamos ver aqui Tá em português de Portugal, ele tem todas essas linguagens aqui, mas ele pegou português de Portugal Que é o português que tá no meu celular Bom, aqui se você abrir vai ter seu nome, o som veio pra cima Tem a dificuldade, visão em terceira pessoa e multijogador em server local Depois se você ver aqui, tem 3 skins, a do Alex, do Steve e o personalizado que você pode colocar Depois eu mostro pra vocês como vocês podem fazer isso Aqui a gente tem a sensibilidade, o inverter o coisa, o modo canhoto Os controles divididos que é o xzinho que eu uso E o distro e vibrar aqui no Minecraft Bom, aqui mais pra baixo a gente tem o brilho, distância de rendemização, gráficos bonitos, céu bonito Água animada e ocultar gi Bom, aqui eu criei 2, ó, os servidores, galera, tá muito foda Ele voltou como se tivesse no Realms, que tá isso online, SW5 E mudou também o modo de criação, vou mostrar pra vocês Bom, aqui agora vocês adicionam um servidor E aqui vocês criam o seu mundo Bom, vamos criar um mundo rapidinho aqui Ele fala gerar mundo, construir terreno E eu acho que mudou pouca coisa, galera Mudou mais aqui, ó Que tem esses peixes e tals E não mudou muita coisa Então, galerinha, o vídeo de hoje foi rapidamente rápido Então, falou, galera Até a próxima Fiquem bem